Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje estamos aqui para gravar um desafio de inscrito que é as abóboras e as bruxinhas invadiram o Flea! Isso mesmo gente, enquanto não chega aqui a atualização do Halloween que está muito perto de chegar nós mesmos fazemos o nosso próprio Halloween. Gente, é isso! Se você gostou da minha roupinha vai lá no meu grupo essa asa eu vou ensinar vocês pegarem ela de graça no próximo vídeo eu vou fazer também uma roupinha para combinar com ela porque ela é muito bonitinha estamos aqui com a galerinha da Cal. Fala oi gente! Oi! A Emily, a Mari, o Mercê e o Gabriel que agora está normal, né Gabriel? Aham! Ele está nascido nesse com a Mari. Muito bem! Olha aqui, já tem um PCzinho para nós. O que é o PCzinho para nós? Aham! Ele não faz abóbora nessa partida, fica aí. Vai no banheiro. É, e bonito a porta aperta, né? Então, eu vou ser a salvação de vocês. Agora que eu reparei. Vai ser a abóbora da vez. Pois é. Aqui não tem? Ah não, não tem. Ah, ainda bem, né? Menos mal. Tem que continuar desse jeito mesmo. Não. Muito bem, chegamos no segundo PCzinho. Eu e a minha bruxinha Mari. E aí Mari, como é que está lá no canal? Gente, vamos ajudar a Mari a bater mil inscritos? A Mari estava desgarrada, ovelha desgarrada, tinha saído da calma, mas voltou. Então, agora ela merece, gente, ela merece mil inscritos. Aí, a tia Mari merece. É, a tia Mari merece, ela voltou, gente. Ela tinha abandonado, mas assim, ela voltou para a raiz. Então, exatamente. Então, agora ela merece um calma de inscritos por ter voltado a... Para nós. Porque assim, né? Eu mereço, eu mereço. Gente, mil inscritos para Mari, hein? Eu quero ver esse número subir. Ela está com oitocentos e pouco já. No último vídeo que a gente fez do 666. Credo, Mari. Você ficou maldiçoada? Algum prato quebrou aí na sua casa? Um copo, um prato? Ontem quebrou um copo. Eu lembrei logo do 666. Gente, quebrou um copo na casa da Mari. Meu Deus, que coisa mais terrível. Você escutou corrente no chão arrastando? Não, só uns gritos no banheiro. Meu Deus, uns gritos no banheiro. Não era o Jonathan. Não, não, não era. Não eram gritos de criança, eram gritos de uma velha, sei lá. Gritos de velha. Meu Deus, o que a velha estava fazendo lá no banheiro? Misericórdia. Eu pensei numa coisa muito errada. Emile do céu. Gente, eu dei de cara com a Emile, assim, porque o meu volume está baixo. Ela vai me colocar na sala de reunião. Então, por favor, façam a boa. Quem quiser 100 XP, é só chegar perto de mim e apertar o E. Muito obrigada. 100 XP para o Gabriel. Valeu, blood, blood, blood. Cara, eu vi a morte na minha divisão. Então, menino, você vê? Toma cuidado. Toma cuidado que a Emile está brava. Eita, fizeram já o PC, gente? Que absurdo, fizeram o meu PC. Não, como assim? Foi o mercenário ainda. Olha, ele saindo da prova do crime. Foi eu e o mercenário. Foi eu e o mercenário. É, foi eu e o Gabriel, nós dois. Ah, e se não são as bruxas para fazer um feitiço e sair, né, Mari? Mas eu também sou bruxo. Ai, paceta. É verdade. Tchau, Emily. Você viu a mágica do escapamento? É assim. A mágica do escapamento escapado. Você abre a porta enquanto a feira está vindo. Quando ela chega, você sai. Muito legal. É isso aí. Quando não é isso, você escapa pulando, né? É. Não, então. Eu estava batida e eu escapei pulando. Gente, quem é a bruxa mais bonita e quem é a bóbora mais bonita, gente? Votem. Oi. Você está gravando? Dá um close aqui na minha skin. Dá um close na minha skin. Dá um close na skin do Gabriel. A skin do Gabriel está muito bonita. Está vendo aqui no meio da minha... Da primeira curvinha da roupa, então. Está uns peitos lá no meu... Gente, o Gabriel, ele está fazendo... Ele está colocando silicone agora aqui nas pessoas. Então, se você quer um peitinho, vai lá no grupo do Gabriel que ele está fazendo. Deixa eu dar um close aqui. Espera aí. Eu vou dar um close de primeira pessoa. Está vendo? Está com a ventoninha. Está vendo ali? Está vendo? Gente, está muito... Tem um maior. Tem um maior. Nossa, muito grande. Tem um muito grande. Gente, quem quiser 500ml, compra esse. Quem quiser o de um litro. O Gabriel está vendendo lá no grupo. Quanto que é, Gabriel? Cinco Robux? Dois Robux. E todas as roupas estão por cinco. Gente, dois Robux, um peitinho e uma roupa por cinco Robux. Uma bagatela. Ô, Mari, onde você foi, minha filha? Aqui tem PC. Lindona. Ai, meu pai. Não, 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 não. Ai. Eu não tinha visto ele. Entendi agora. É que eu estou deixando meu volume baixo, gente. Porque os inscritos estão reclamando que eu estou... Que eu estou com o volume muito estourado durante as gravações. Eu não quero estourar o ouvidinho de vocês. Eu cuido do bem-estar e da segurança do ouvidinho de vocês. Muito obrigada, mercenário. De nada. Quem quiser achar. Quem quiser achar. Já é legal. Vai nascer. Eita. Me deduraram ao vivo, gente. Na Globo. Na Bandeirantes. A Emília é pega. Ela não fala nada assim. Emília, você está viva? É isso aí, né? Emília? Ah, foi pega. Onde? E pegou a Emília também. Aqui na... Lá do da quadra. Faz essa menina falar, mercenário. Pelo amor de Deus. Oi, Emília. Fala alguma coisa. Gente, eu queria fazer uma pausa no vídeo e avisar vocês que o Mr. Wind ficou online hoje no estúdio. E eu não sei o que ele fez ainda, tá bom? Amanhã eu vou passar as informações pra vocês. Enfim, é só melhor... A gente fala que a Emília não tá na calma. Pois é. E a Emília deu o mesmo leque que eu. Não valeu. Não deu certo. Mercê, onde você tá preso, meu filho? Eu não sei onde é. Tá bom. Tá bom, obrigada. Eu tava meio presa lá no meio, sabe? Mano, cinco PCs. Cinco PCs. Nossa. Isso significa que a gente tá jogando muito mal e tá demorando pra salvar. Olha a destaca do caramba do Gabriel, cara. É feito, olha de novo. Gente, o Gabriel falou que tava com dez mil de ping, não tava salvando, não tava jogando. E olha só, que absurdo. Olha agora. Olha só, que absurdo. Ah, o que que é isso? Ah, o Gabriel tá mentindo, eu não sou sim. Gabriel Bruxarias. Eu vim dar uma cumbinha do eixo que nem... Ai, credo, sai fora. Vamos, vamos, vamos. Gente, olha as vidas. A única pró aqui nesse server que presta é a Mari. Porque olha só, a Mari foi a única que não foi pega aqui. Quer dizer, agora ela foi. Foi tu falar. Meu Deus do céu. Salva lá, Mercê. Salva lá que eu tô longe. Tô indo salvar. Tá, eu tô no outro lado. Não tava nada. Vai pulando pra ele não ouvir seus passos. Faz igual você faz comigo. Você vai pulando. A Emily, gente, eu só vejo ela pulando no mapa. Ela parece um cururuzinho. Ele me bateu de novo na sinuca. Eita, a sinuca, gente. A gente, o que dá pra alguém? Quem tá perto da sinuca, gente? Porque eu tô aqui na sala de alimentação aqui. Tô no refeitório. Pelo amor de Deus, quem tiver perto da sinuca. Meu Deus do céu. Fui capturado também. Ai, sabia. Pera, tô chegando, Mari. Ai, Cacilda lascou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tira esse porno do lado. Um parabéns. É Emily Hippie. É, foi. Tá, os PCs estão provavelmente tudo por lá. Pois é. A Emily quase... Ai, menina, a Mari quase foi com Deus. Eita, Mari. Pelo amor de Deus. Vai hackear lá longe. Hum, caramba. Ai, aleluia. Um brocken no Gabriel, pelo menos. Amém, gente. Um brocken. Salvo pelo... Meu Deus. Meu pai da glória. Não, 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 não. Gente, gente, gente. Não, 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 não. Mercê, sai daí. Mercê do céu. Eu não fechei a porta pra não te bugar. Meio, Mari. Meio, meio. Não vai dar tempo. Eu não. Não vai. Não vai dar tempo. Refeitório. Cuidado com o Gabriel. A luz dele tá muito clarinha. Eu não vi a luz dele. Mari, você... Você é 10 de 10, Mari. Eu não sei se eu já falei isso pra você, mas você é 10 de 10. E o Gabriel é 0 de 0. Hã? É 0 barra 0. Tá, tá. Eu vou pegar. Quanto você tá de ping, Gabriel? Eu tô com 78. É, e como que foi que aconteceu isso? De 10 mil, você... De 30 mil, né? Que você falou 30 mil. Você passou pra 78. Como você fez isso? Conta pra gente. Não, olha. Se você falar desse chupimentinha mais uma vez no meu... No meu jogo. Angélica, faz o BC, porque ele tá aqui me encurralando. Tá bom. Relaxa. Saiu. Isso quer dizer, então, que ele tá vindo pra cá. Não. Ele me pegou. Onde? Aqui na sala de armas. Ah, não. Sala de armas. Desde de cara. Então, gente, o Gabriel que estragou a nossa partida no começo da gravação, agora matou todo mundo. Eu tava chateado porque eu tava com o pinguizinho alto. vai se lascar. Ai, eu tenho um pulo ainda. Vai piorar. Vai morrer. Vai morrer. Esse chupiment é uma... E assim, continuamos a gravação com a Emily Muda. Muito bem, Emily. Parabéns. Com o Gabriel falando que tá lagado e é tudo mentira. Parabéns, Gabriel. Gabriel. Mari, que tá linda. Mercê e Emily que estão... Dá licença pro casal abóbora. Momento casal abóbora agora. Aqui tem... Duas pessoas de abobrinhas. Então, aqui tem três bruxinhas e duas abobrinhas. Eu sou uma bruxa do bem, viu? Eu também. Eu só faço o feitiço de trazer o amor de volta. E só se for amor verdadeiro. Tem que ser amor verdadeiro. Se não for amor verdadeiro, eu não faço. Ai, meu Deus. Já perdi. Ai, caramba. Eu nasci com a Mari, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Não, pelo amor de Deus. Na sala de controles. Mari, dá uma chance. Mari. Não consegui sair, gente. Sala de controles. Não. Ela tá me levando em outro lugar. Olha, sorte de vocês que ela tá me levando... Não, não, não. Escritório. Em cima do escritório. Em cima do escritório. Se movimentem. Gente, por que eu fui... Por que eu fui a primeira a ser pega? Qual... Nossa. Fizeram... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não! 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 O que foi isso, cara? Tá bom. Tá bom. Vou fingir que eu não vi. Vai, vamos embora. Fecha a porta, Emily. Ai, Emily deixou a porta aberta. Socorro. Mari, agora chega. Agora chega, agora... Mari, agora chega, né? De pegar eu. Vai pegar outra pessoa. O mercenário tá aí. A Emily tá aí. Como que você sente, Rogério? Vai, Cacilda. Vem, 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 vem. Hã? Como que você sente numa putinha que só traz amor? Ah, eu sou do bem, né? Quando a gente é do bem, a gente só traz amor, né? Ai, cacete. Tem os haters que são do mal. Que só trazem ódio. E eu que só levo amor pras pessoas. Oi, Emily. Tudo bem? Oi. Esses haters que só querem o mal seu, só tem inveja da pessoa maravilhosa que você é. Ai, meu Deus. Só me levam pra cima, né? Cada vez que eles me odeiam mais, eu subo mais. Eu faço das pedras que me tacam escadas pra eu subir. É, agora a Melody, a MC Melody tem noção. Enquanto tu fala mal, eu tô ficando mais famosa. É isso aí. Não sei quem é a MC Melody, mas ela tá certa. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Isso aí. MC Melody, eu não te conheço, mas gostei do que você falou. Talvez um dia eu seja só fã. Lady Mary só pegou eu. Fui pego. Só pegou você. Ixi, só eu abri a boca, né, gente? Hoje eu tô meio bruxinha mesmo, de verdade. É. Porque, meu Deus do céu. Tô a palavra de poder, né, gente? Tô percebendo. Olha, o mercenário não deixa a Emily perder um centímetro, um milésimo, um milímetro de vida. Não. Só o poder da filha da Márcia. Ai, caramba. Eu errei ainda aqui, pô. Ô, Mário. Nossa, a Emily chegou na hora certinha, é isso? Vem, Emily. Só vem. Oi? Embaixo do elevador. Não, em cima. No servidor. Servidor. Aqui é mais fácil de salvar, gente. Tem mil caminhos. Vem, vamos ver se eu chego, né? Vem alguém, não quero nem saber. Eita. Elevador de bairro. Calma, calma, calma. Isso. Calma. É, lembrando. Ei, você fechou a porta na cara dele, Emily. Ai, meu Deus, ela foi pega de novo. Misericórdia. Sobe pelo elevador aí, Gabriel. Você que sabe subir pelo elevador. Olha só a porta aí, que eu tô fazendo PC aqui. Isso. Eu vou salvar ela, pra deixar. Eu vou ser a salvadora da Emily agora. Tá bom. Eu salvei ela. Misericórdia. Sangue de Jesus. Poder. Sai. Jesus. Poder. Sai. Fada do mal. Bruxa é uma fada do mal, gente. Eita, abateu dois. Abateu dois. Socorro. 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 Alerta de crime. Alerta de crime. Mesmo lugar, ela tá colocando. Servidor e... Como é que chama? Isso aí. Tá chegando, cara. Isso. Vai salvar a gata. É. Gatinha Emily. Gente, ela também tem gata. Agora que eu percebi, é Angeli Cat, que é Angélica gata. E ela colocou gatinha Millis. Millis. Eu percebi agora também. Gente. Olha. Tem que falar mais. Fala de controle. Fala de controle. Ai, meu Deus. Eu errei o PC. Eu pego, pego. Eu pego, pego. Vem. Aí, boa. E aí, que cabra. Nossa. Eu vou já não chamar agora, hein? Agora? Nossa. Angélica, eu tava agora. Nossa. Vai. Acho que ela vai vender lá em cima. Ai. Cássio, tá lá. Me lancei. Ela bate de longe, gente. Mas eu vou tentar dar olé. Ela bate de longe. Embaixo do escritório. Pois é. Só eu que bato de longe nesse negócio. Aí, eu então. Vai. Fecha a porta. Fecha. 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 Eu precisava me multar pra ouvir alguma coisa, velho. Caramba. Você tava multada pra isso. Não acredito, mano. Não, pra ouvir o espaço aí. Porque não é isso. É só. Não. Não vem. Gente, agora salva o Marceia que eu tô no último. Aí. Muito bem. Ah, não. Vai. Salva aí, Gabriel. Porta de dentro aberta. Quem quiser, corre. Quem não quiser, não corre. Quem quiser, não quer nem saber. Não. Dá uma... Ah, mercenário. Pelo amor de Deus, né, mercenário? Ai, socorro. Não, vamos dar uma chancezinha pra esse PC maravilhoso, né? Tá. Agora vamos embora, vai. Não vou esperar mais ninguém, não. Tchau, tchau. Agora não está. Vamos ver a Emily onde está, né? Ah, tá indo, tá indo. Aí sim. Tá chegando. É isso aí, gente. Olha cada um deles como estão lindos. A Mari de fera. Maravilha. Alguém dele também. Eu vou doar. A Mari vai doar uma Fenton. Muito bem, gente. Todo mundo aqui. É hora de dar tchau. Seus amiguinhos... Mentira. Gente, é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Não esquece do like, gente. Vocês estão esquecendo do like, gente. O like é muito importante pro canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.